Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Galera, a gente tá aqui pra... Primeiramente, parabéns para Ararox, nessa data querida, eu gravei outra intro porque eu perdi a primeira... Sim, gente, foi isso que vocês escutaram. Eu perdi a intro que eu fiz no dia da gravação, gravei tipo uma semana atrás fazendo isso. Mas daí eu fui editar, eu falei, cadê a intro que eu fiz? E daí eu não achei, mano, eu não achei a intro, tá ligado? Enfim, então hoje a gente vai fazer um vídeo muito mais que especial, dois anos de Arlox, mano. E já vou falar aqui, galera, tá rolando promoção leve 3, pague 2, com frete grátis da... Mano, aniversário da Arlox. Então aproveita que até por ter limitado e lançou um novo sabor, mas eu vou fazer outro vídeo explicando. Então, fica ligadinho no canal. Galera, então eu vou fazer a receitinha aí, vocês vão ver, né? Peço desculpas porque eu não tinha gravado, ou melhor, eu gravei, ou eu achei que gravei a intro lá. Enfim, vocês vão ver, então. Corta e vamos pro vídeo. Bom, galera, com o aniversário da Arlox, o que que combina com o aniversário? É bolo de aniversário, né? E a gente tá com o nosso aqui, o birthday cake, a gente vai fazer um bolinho de aniversário da Arlox. Mano, só vem comigo então, eu vou mostrar a receita, vou mostrar o que que eu vou usar, o que que eu comprei. E enfim, só vem. Bom, galera, como eu falei pra vocês, é aniversário da Arlox e a gente vai fazer um bolinho com o birthday cake. Pra isso, eu comprei essa super forminha aqui, ó, vou fazer uns cupcakes maneiro. Eu comprei pra combinar com o Arlox aqui, ó, azul e amarelo, né? Azul e amarelo, nossa, né? Rosa e azul. Meu Deus, eu falei azul e amarelo, só o daltônico. Enfim, a gente comprou mais umas coisas aqui, ó, fofis. A gente comprou bolo do Nordeste, apesar da gente ser do Sul. Piada! Enfim, galera, então vamos preparar o nosso bolinho aqui. Eu tô com o cameraman aqui, dá um salve aí, Rafa. Olha o salve. Salve pro Barboura, meu cameraman hoje. Mas enfim, então vamos fazer a receita, beleza? Vamos botar a mistura aqui, ó, igual a Ana Maria Braga, olha só. Bota a mistura, bota toda, gente. Bota toda a mistura. A gente vai seguir a receita que tá aqui, ó, se dá pra focar, ó. 130 ml, uma xícara de leite, 3 ovos e 40 gramas, que é uma colher de sopa, né? Vamos lá. A gente se botou aqui, ó. Vamos deixar nosso leite aqui. Foca no ovo. São 3 ovos, então vamos quebrar os ovinhos aqui, ó. Eu vou ter que quebrar pra cá. Se não, o cara vai... Olha a técnica, olha a técnica do garoto, moleque. Cê tá louco. É 3 ovos, ó. O cara é um profissional, mano. Aqui, ó. Olha o takezinho, olha o takezinho. Ai, papai, eu acho que foi uma casca. Azeite tira, é proteína. Mas, enfim, agora a segunda receita é 130 ml de leite, que tá aqui, ó. A gente bota o leite. Ah, uma coisa deliciosa. Bota devagarinho pra não respingar em ninguém. A gente lavar a mão, né? Que é muito importante, né, gente? Coloca aí, ó. E não esquece... Vou botar aqui, ó. E não esquece de deixar o like, tá, família? Vamos pegar isso aqui e vamos dar uma mexida, mano. Vamos mexer aqui, ó. Com o nosso mexidor. Isso aqui se chama mexidor, tá, gente? A gente faz devagar pra não saltar em ninguém. Depois a gente vai bater isso aqui. Nossa, filho. Eu sei que parece meio ruim isso aqui, meio feio. Mas, enfim, eu vou mexer aqui e depois corta aí. Bom, família, agora a gente vai botar uma colher de sopa de margarina. Pode ser qualquer uma, eu vou usar a doriana cremosa. Enfim, a gente vai botar aqui uma colher de sopa. Essa colherinha aqui, ó. Até ela sair. A gente pega aqui, ó. Acho que eu errei, mano. Mas, enfim. Aí, bonitamente. E a gente vai bater... E a gente vai bater agora com o nosso liquidificador. Nossa máquina mortífera, ó. Então, vamos lá. Vai soltar tudo isso aqui. Bom, galera. A gente vai dar uma mexidinha aqui. Vai demorar. Olha aqui, dá um close na massa como é que tá ficando. Olha aqui, ó. Tem que ficar bem homogênea. Mas tá quase, mano. Só mexer um pouquinho e chaplau. Famil, olha como é que tá a nossa massa aqui, ó. Ela ficou muito bem consistente, né? A gente botou os ingredientes ali. E agora a gente vai botar nas forminhas. Então, vou cortar e vou botar no outro take. Bom, Famil, a gente preparou a nossa massa do bolo, né? Agora a gente vai botar aqui nas forminhas, ó. Pra vocês darem uma olhada aqui. Eu botei, ó. O azulzinho, o rosinha. Três de cada. E, pra não ter desperdício, a gente vai fazer o resto do nosso bolo também, beleza? E a gente vai fazer o nosso recheio com o Rox Energy de Birdie Cake. Lembrando, Famil, o cupom de desconto vai aparecer aqui. Rafa Nunes dá 15% de desconto em todo o site. E lembrando que também tem aniversário da Rox de dois anos já. Que levando três... Ou melhor, acho que tá certo. Levando três você paga dois, mano. E o frete é grátis. Então, tá esperando, mano. Tem o meu cupom. Tem o leve3pague2. E tem frete grátis, mano. Só vem, só vem. E agora eu vou botar aqui, ó. Pedir por Rafa também. Se aproximar. A gente vai botar com uma colher. Eu não tenho uma concha específica pra isso. A gente vai botar até a metade. Até a metade aqui, ó. Porque ele vai crescer, né, gente? Pelo menos eu creio eu que vai crescer. Depois a gente dá uma limpadinha, né? Enfim, eu vou preencher todos aqui e depois eu volto. Pessoal, a gente já fez as forminhas. Olha o jeito que ficou aqui, ó. A gente tentou deixar elas todas mais ou menos iguais. E agora eu vou botar nessa outra forma aqui, ó. Que sobrou massa, né? Então a gente tem que fazer o negócio certo. Então, corta de novo. E galera, não é só fazer a bagunça. Tem que limpar também, né, mano? Então vamos lavar aqui a louça. Então, corta de novo. Galera, agora que já tá tudo pronto, a louça tá limpa. A gente vai botar aqui, ó. Pedir pro meu cameraman. Vou colocar agora ele levando pro forno, ó. Muito cuidado porque o forno tá quente, tá, gente? A gente vai botar aqui com muito cuidado no meio. Com a toalhinha ali, ó. Pra não encostar. E vamos deixar, deixar aqui, ó. E a gente vai deixar agora por 40 minutos a 180 graus, mano. Então, cortou. Galera, agora a gente vai fazer a nossa cobertura. A gente vai usar uma nata que tava no congelador. E a gente vai usar também leite condensado pra fazer ela, mano. Essa vai ser a nossa base. E depois, obviamente, a gente vai usar o nosso rocks. Que vai dar um rostinho energizante, né? Porque é aniversário da rocks, a gente tem que usar a rocks. Então, cortou e eu vou mostrar pra vocês. Galera, a gente vai botar aqui toda, toda a nata. Olha só que, olha só que coisa legal. Ela não cai, ela vai cair. A gente vai usar literalmente toda. Pode rapar bem, né? Despeso disso aqui não, mano. Pode se rapar bem. Eu abri já o leite moça. A gente vai botar o leite moça na mesma quantidade, que é meia. E vai bater. Vamos bater tudo agora. Vamos dar uma mexida assim, ó. Pra dar uma misturada. Mas vai ser a base do nosso creme. Vai ser isso aqui, mano. Pessoal, já fizemos o creme aqui, ó. Como é que vocês estão vendo? Creme com nata e leite condensado bem batido. Foi botando no congelador pra ficar assim, ó. A gente vai botar nos nossos bolinhos que já ficaram prontos aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. Ó, esse aqui ficou bonitinho, ó. Olha isso, mano. Nem parece que fui eu que fiz. Esse aqui ficou o corcundinho de Notre Dame, ó, gente. Porque eu botei um pouquinho a mais, mas... Todos ficaram uniformes com aquela medida lá. O outro ainda tá acabando. E a gente vai fazer um pouquinho da nossa versão com rocks. Pessoal, eu botei um pouquinho do creme que a gente fez, né. Isso aqui parece que tá sendo patrocinado, mas não está. A gente vai pegar um pouquinho do nosso rocks energy aqui, ó. Meio scope, eu acho que tá bom, ó. Vocês estão vendo? Vai botar aqui, ó. E vai misturar, bem misturadinho, ó. Meio scope. E a gente mistura agora. Então, cortou. Galera, a gente já misturou aqui. Eu não sei se vai pegar no vídeo, mas aqui tá bem mais branco. E aqui tá uma coloração um pouquinho mais pra amarelo, mano. Já que a gente misturou o nosso birthday cake, né. Então, vamos cortar e vamos botar em cima do bolinho. Galera, agora eu vou tentar pegar esse cremezinho que eu fiz. Peguei um biquinho aqui, ó, que a minha avó tinha pra decorar os bolinhos. Vamos ver se vai dar certo. Então, cortou de novo. Bom, galera, eu já fiz aqui, ó. Esse aqui, ó. Meu forço não é o que eu inventaria. Mas, enfim. A gente vai botar mais uns enfeites em cima. Mas, olha só, gente. Como é que ficou. A gente usou o nosso rocks energy, né. Pra fazer esse aqui especial. Que eu preparei a pasta ali. Enfim, mas vamos decorar agora. Eu já tirei o grande do forno. Olha que coisa linda, mano. Meu Deus do céu. E vamos decorar também. Então, cortou de novo. Pessoal, agora eu vou acabar de decorar os bolinhos aqui, ó. Com o resto do que sobrou. Sobrou bastante coisa. Sobrou ainda quatro bolinhos. O resto eu decorei. Eu não sei se vocês viram. Galera, fizemos o nosso bolinho de rocks. Olha aqui, ó. Que coisa bonitinha que ficou, ó. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Vocês viram o antes e agora viram o depois. Ah, ficou bonitinho, né. Tem que ficar bom. Olha isso aqui, gente. Eu tenho os marshmallows fofes. E vamos ver se ficou bom agora. Melhor de tudo. O bolinho. O bolinho aqui, ó. Não vou conseguir abrir com a mão. Galera, vamos ver se ficou bom agora. Vamos fazer o teste. Vamos lá. Ficou muito bom, mano. Me sujeito todo. Pera aí. Galera, realmente ficou muito bom essa receitinha aqui. Com a cobertura de rocks que eu mostrei. É nato de leite condensado e rocks de birthday cake. Enfim, se vocês gostaram, então, já deixa o like. Mano, olha só. Vou mostrar mais depois. Mas já deixa o like. Se inscreve no canal, lembrando da promoção leve3, pague2 com frete grátis. E o meu cupom que apareceu aqui, apareceu antes e é o cupom Rafa Nunes, né. Enfim, não deixe muito like. Feliz aniversário, rocks. É nóis. Valeu, falouz e fui.